Ah, mano, vai ser caro isso daqui, eu vou até dar um F5 assim, pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte Que não seja a Flip nem as Guts Mano, por favor Nem Flip nem Guts é nóis Nem Flip nem Guts é nóis E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Castelo 1367 Vamos hoje aqui fazer um vídeo de abrindo caixas no Wild Case E mano, qual vai ser o legal desse vídeo? Eles me deram 400 dólares e eu vou poder retirar tudo, mano Então tudo que eu ganhar vai pro meu inventário, eu vou retirar lá no final do vídeo E tem uma caixa aqui muito, muito interessante que é essa daqui, ó A Dopusar Essa caixa só vem faca Doppler Ela custa 210 dólares Só que assim A gente pode ganhar alguma dessas duas Guts ou a Flip E aí não seria viável para a gente O que seria bom seria dar a baioneta pra cima Aí qualquer item seria um Profit Então assim, é uma caixa cara É uma caixa muito, muito legal Custa 200 dólares, né? 210 dólares Nós vamos ver aí se no final do vídeo a gente tem uma sorte Já pensou a gente ganhar uma M9, cara? Se a gente ganhar uma M9 Uma Carambit Nossa, eu tô muito feliz E galera, eu quero propor aqui algo para vocês Quem acompanha o canal Quem acompanha o canal há mais de 4 meses, mais ou menos Tá ligado que, né? Lá pro início do ano, lá pro meio do ano Eu postava vídeos no Drakemon abrindo a caixa dos inscritos Então os inscritos criavam caixas lá com o nome Cachorro1337, Dog, Hian Mandavam lá no meu Twitter E aí eu pegava a caixa deles e abria em vídeo Isso era bom porque o criador da caixa Já ganhava uma porcentagem quando alguém abria a caixa Então era uma forma de eu indiretamente Dar um dinheirinho para os inscritos nos sites E aqui tem esse mesmo sistema, pessoal Então, mano, eu vou deixar o link do Wildcase Aqui na descrição Você vai entrar aqui Logar com o seu Steam Antes de tudo, antes de criar a sua caixa Você vai clicar aqui nessa aba de Get Free Coins E aqui em cima você vai colocar o código CACHORROM1337 Com isso você já estará ganhando, acho que, 1 dólar Para você abrir aqui algumas caixas Então você já pode tentar a sorte E depois você vai vir aqui em Create Case E vai criar uma caixa Mano, cria a caixa no valor que você quiser Mas só tem que colocar no nome alguma coisa Tipo CACHORROM1337 Para eu ter certeza que a caixa foi criada para mim E aí, mano, você vai mandar essa caixa lá no meu Twitter Ou aqui nos comentários Mas eu prefiro no Twitter Eu vou dar prioridade para quem me mandar as caixas no Twitter E se esse vídeo bater uma meta de likes legal, galera Tipo, bater uns mil likes No próximo vídeo aqui no Wildcase Eu abro só as caixas dos inscritos Então eu estarei ganhando skins graças a vocês E também vou estar dando uma skin aí Para quem está participando, né Criando as caixas e tudo mais Então é isso aí, galera Não percam a sua oportunidade E, velho, vamos começar aqui Abrindo as caixinhas Eu acho que eu vou começar Pela Covert, pela Covert E Covert normalmente costuma me dar bastante sorte Então vamos abrir uma Se der bom, a gente abre mais duas Se não der bom, a gente abre só mais uma E aí a gente já sai dessa caixa Que eu não quero ficar perdendo muito tempo, não E eu acho que não vai dar bom, né Ah, não Não vai dar bom nem a pau 4 dólares Não deu bom, não Vamos abrir só mais uma vez, então É aquilo que eu falei Se der ruim, eu abro só mais uma vez Se der bom, eu abro duas E aí vou indo, mano O que vem agora? Podia vir umas imóveis, né Mas imóveis daria bastante profit Não vai dar Isso aqui é uns 6 dólares, eu acho 7,80 Foi quase, foi quase Não perdemos muito Foi bem quase Mas ainda assim a gente perdeu um pouquinho Então, essa caixa Covert Eu não quero mais Tem uma caixa aqui que é a chip É do macaquinho Ela custa 25 dólares Vamos ver o que dá pra vir aqui, cara Dá pra vir Ó, dá pra vir faca Dá pra vir luva Hyper Beast O que que seria bom pra gente? Seria só partir Dessa WP Boom pra cima Hum, será que a gente tenta? Só uma, vai Só umazinha Só umazinha Se vier faca Eu sou o cara Mais feliz no mundo, mano Vamos ver o que que vem pra nós, vai Calma Calma Putz, cara Hoje eu não tô com sorte Mano 9 dólares Tá de brincadeira Ah, hoje eu não tô com sorte Não, eu não vou nem mais abrir essa caixa Uma segunda vez Porque é muito dinheiro pra perder Aqui, galera Tem uma caixa que só vem faca Só que é aquela história, né 80 dólares E a gente pode ganhar uma faca até de 55 Que é o que eu tô sentindo que vai acontecer Porque eu já vi que hoje não tem sorte Mas dá pra vir uma carambite marble fade, velho Ela custa 80 dólares Olha aí Vamos, 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 vai Pelo menos faquinha tá bom Faquinha tá bom Qualquer faquinha que seja mais de 80 dólares Tá bom Que que vem, que que vem, que que vem Ó, aí tá de brincadeira com a minha cara, mano Aí tá de brincadeira com a minha cara, velho O azar Tá gigante, mano Tá gigante Nós temos ainda 69 dólares pra gastar Porque com 210 eu vou abrir aquela super caixa Então vamos pensar um pouquinho aqui Que a gente pode comprar, cara Eu acho, mano Eu acho Eu vou dar mais uma chance pra essa caixa chique Que eu abro duas Gasto 50 Vai duas Vai duas mesmo? Vai duas mesmo? Então bora duas mesmo Mano Por favor Eu vou até fechar o olho Fecha o olho Ó, calma Primeiro Profit Uma com a Vulcan De 27 dólares E uma A Hyper Beast não deu bom A Vulcan não deu Então assim Foi um por um É É Tá bom Tá bom É É um Profit Boa A gente ainda tem 19 dólares pra gastar O que eu gasto com 19 dólares? Cara 8 mais 8 dá 16 Eu vou abrir aqui Então duas Covertes Vai Eu abri duas Lá Deu bom Vamos abrir agora Duas Covertes É 19 mesmo? É 19 mesmo Então Não vai vir Dragon Lore Não vai vir Dragon Lore Não preciso nem falar Mas seria muito bom Seria muito legal pra gente Vim a Dragon Lore O que que vem? Ah não Não, não, não Não, não, não Tá Tá 5 e 2 Tô feliz Tá galera Não vou nem rolar muito não 213 dólares E 50 centavos Vamos abrir aqui a caixa Ah Mano Vai ser caro isso aqui Eu vou até dar um F5 assim Pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte Que não seja a Flip nem as Guts Mano Por favor Nem Flip nem Guts é nóis Nem Flip nem Guts é nóis Nem Flip nem Guts é nóis Nem Guts é nóis É, galera, é, às vezes, assim, não é todo dia que a gente tem sorte, não é todo dia que a gente tem sorte, ó Tem 3,50, o que eu vou fazer com 3,50? Eu não vou perder nem tempo, não vou perder nem tempo Mas assim, vamos fazer o seguinte, por favor, pessoal, entra aqui no site, usa o código Cachorro1337, estará ajudando muito Cria uma caixa, vamos ver se na caixa de vocês eu tenho um pouco mais de sorte O que a gente tem aqui? Deixa eu selecionar tudo pra ver quanto a gente tem A gente tem 215 dólares, pra quem começou com 400, a gente perdeu metade, cara Então não foi legal, mano, não foi legal Será que dá pra trocar tudo isso aqui por uma skin melhor? Eu vou trocar tudo isso daqui por essa Shadow Daggers e não tô nem aí Eu vou perder 1 dólar e 7 centavos, mas eu não tô nem aí Vamos dar o Ifidral, cara, Ifidral, mano, Ifidral aqui Isso daqui, será que dá pra dar o Ifidral também? Vamos dar o Ifidral, vamos dar o Ifidral Vamos dar o Ifidral também, mano, então vamos pegar essas duas facas Beleza, aqui é uma faca pra meu inventário, né, vamos juntando essas facas aqui Um dia a gente faz um trade louco Aqui, ó, primeiro, a primeira faca chegou já, Factor New É isso aí, mano, eu vou juntando tudo no meu inventário Um dia, quando eu precisar, né, eu tenho aí esses itens E vamos fazer o seguinte, ó, eu quero fazer um desafio aqui que é quase impossível Mas vamos tentar, é muito possível Se esse vídeo aqui bater 3.500 likes, eu sorteio essa gut Eu nunca sortei uma faca no canal É dinheiro, cara, é dinheiro pra caramba, 300 reais aqui Então se esse vídeo aqui bater 3.500 likes, eu faço o sorteio dessa gutzinha aqui Então deixa muito like nesse vídeo, manda pros seus amigos Se inscreva no canal, ative o sininho Passe aqui todos os dias às 13 horas pra não perder nenhum vídeo Porque nem sempre o YouTube notifica E é isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau